Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Bom Dia Espírita, sua dose diária de luz, do livro Jesus no teu dia-a-dia de Agnaldo Paviani, pelo Espírito José de Moraes. Recado aos médiums. A segunda é sempre neutra, guardando a ação moral do medianeiro para transformá-la no instrumento de socorro e trabalho ou no instrumento de sofrimento. Meu amigo médium, a mediunidade com Cristo pode ser a sua tábua de salvação. Agarre-se a ela e agradeça a Deus a oportunidade de servir aos dois planos da vida. No exercício da mediunidade, não seja um robô programado para receber Espíritos. Entregue-se de corpo e alma e sinta prazer em ser médium. Sinta prazer em dar passividade a um irmão que sofre. Receba-o como se fosse um ente querido necessitado dos seus préstimos. Ame a mediunidade. Apresente-se sempre bem disposto e alegre para o momento do intercâmbio. Se a mediunidade é um peso em seus ombros, se a exerce por obrigação, é melhor repensar se vale a pena ser médium nessas condições. A página de hoje vem falando sobre o trabalho do médium. Que dependendo do nosso comportamento, a mediunidade pode ser proveitosa ou não para a nossa evolução. Então, se eu estou irritada, se eu fico preguiçosa, se eu me milindro com tudo, se eu sou vaidosa, isso atrapalha o trabalho a ser desenvolvido. A mediunidade que está sendo colocada ali como um instrumento para a nossa evolução. Agora, se ao contrário, eu sou dedicada, sincera e humilde, com certeza eu atuo como um instrumento para a espiritualidade e posso contribuir para ajudar outros irmãos que estão precisando. A mediunidade é dada como um instrumento de trabalho para a gente. A gente não precisa ver a mediunidade como um fardo, mas sim como uma grande oportunidade de poder ajudar tantas pessoas que estão encarnadas quanto as pessoas que estão desencarnadas. A gente consegue atuar nos dois planos. Então, essa é uma oportunidade de trabalho, que não precisa ser robótica, não precisa ser aquela coisa engessada, mas ela tem que ser abraçada com amor, com dedicação, com vontade. Se for para fazer só porque a gente se sente obrigado em usar a nossa mediunidade, então, normalmente, a gente precisa repensar se realmente é importante trabalhar com a mediunidade. Porque ela tem que ser aceita e tem que ser exercida através do amor, da vontade de poder ajudar aqueles espíritos que estão sofrendo. Então, a gente precisa pensar muito bem qual é o nosso comprometimento com a nossa mediunidade. Se a gente realmente está se dedicando, se a gente realmente ama aquilo que a gente está fazendo, para que a gente possa ser, de verdade, um canal, um instrumento para que a espiritualidade possa agir, para que a gente possa acolher irmãos sofredores e possa contribuir, tanto no plano físico, quanto no plano espiritual. Então, essa é a mensagem de hoje. Um grande abraço a todos!